O Kids Dive é um programa que lançámos no Mar e a Ispa, porque como biólogos marinhos achamos que é fundamental transmitirmos aquilo que temos a oportunidade de aprender na investigação. Foi com grande entusiasmo que a Câmara Municipal de Sintra se associou a este projeto Kids Dive do Mar e a Ispa. O Kids Dive é um projeto que está relacionado com a defesa do oceano e com o ambiente. Foi importante associarmos a este projeto porque estamos aqui a dar a possibilidade a 60 crianças conhecerem melhor como defender o seu próprio oceano. Estamos aqui a formar 60 embaixadores do oceano, mas queremos formar muito mais embaixadores no futuro para garantir toda a sustentabilidade do território. Vamos ao nosso oceano! Aplausos